Estamos aqui na Noruega com o Cristian Sand. Daqui a pouquinho a gente está partindo para voltar para a Suécia, um lugar muito bonito. Esse aqui é o Cristian. Você falou do Brasil, Cristian? Olá, Brasil! Ana Luisa, Maidotas, Maria Fernanda, Maria Antônia. Estava sempre pensando em vocês aí. Um lugar muito bonito. Esse aqui é o condomínio que o Cristian vive, da família dele. Noruega, muito bonito. Um filme para a sua filha? Sim. Eu sempre tento filmar quando eu vou viajar e tudo isso. Eles sabem que eu sempre lembro. É legal. Você pode ver onde você está. Exatamente. As casas aqui muito bonitas. Está fora desse oceano, Cristian? Sim. Então, aqui você vê o grande pão que vai para a Dinamarca. Ok, ok. Muito legal. Muito legal. Me dando uma voltinha aqui. Daqui a uma hora eu tenho que pegar o avião para voltar para a Suécia. O Cristian me convidou aqui para dar uma volta, dar um rolê. Certo. O que aconteceu? Amém. Tem ali esses pão que começam para o Server? Tem esses pão aqui? Que as pessoas começam a chuchar, Elektron. Tem um pão que estão começando a chuchar. Tem um pão com o Rio. Porque o aeronel vem da água direita. E eles podem pesquisar com água e água fresca. Ok, com ambos? Ok, temos ambos aqui. Sim, depende do que a gente vai usar. Depende do que a gente vai colocar no hook. Sim, se eles tiveram água fresca, tem que usar a água e a água um pouco abaixo. Ok. A água do sul vai abaixo. Sim. Então, a água fresca. Talvez fora, aqui, a água fresca. É isso aí filhas, beijo. Daqui a pouco eu estou aí para ver vocês. Beijo, tchau meu amor. Amo vocês, tchau.